Olá, retomamos com nossas aulas de processo penal, o tema é competência aqui no PCI Concurso e vamos prosseguir o nosso estudo tratando de competência funcional como eu vinha dito para vocês e falava que a competência funcional é uma competência absoluta, falava das suas submodalidades e agora nós vamos falar da competência por prerrogativa de função, foro por prerrogativa de função, certo? Também chamada de competência, vamos encontrar essa expressão em latim, racione racione muneris vel persone, o que significa em latim isso? Competência em razão da função que a pessoa se vê investida, então é uma competência funcional absoluta, foro por prerrogativa de função e leva em consideração qual critério? Critério em razão da pessoa que se vê investida na função, munos é função, racione muneris vel persone, então vejam vocês que o foro por prerrogativa de função é competência absoluta, mas mais do que isso gente, eu queria fazer um estudo, hoje a questão do foro prerrogativa está sendo muito discutida no Congresso Nacional, se deve ser mantido, deve ser extinto por definitivo, por meio de uma emenda constitucional, mas o que eu quero destacar com relação ao foro por prerrogativa, quer dizer que ele vigora no Brasil ainda e o foro por prerrogativa de função ele é baseado no princípio da hierarquia da administração pública, primeira coisa que nós temos que saber é que uma autoridade de hierarquia inferior não pode julgar do ponto de vista penal e criminal uma autoridade de hierarquia superior, senão nós estaremos aí subvertendo a ordem hierárquica da administração pública, tá certo? Lembrar vocês que o foro por prerrogativa de função baseia-se na hierarquia e esse foro por prerrogativa de função ele não admite interferências e modificações no plano infraconstitucional, ou seja, foro por prerrogativa de função é matéria eminentemente constitucional, exclusivamente constitucional, porque lida com a própria estruturação do poder judiciário então nós não podemos instituir foro por prerrogativa com base em lei infraconstitucional é sempre matéria afeta a constituição federal que fique claro isso, porque qualquer lei infraconstitucional que tentar estabelecer modificação do foro por prerrogativa vai ser inconstitucional, tá? Então o primeiro ponto fundamental é esse nós só podemos extinguir o foro por prerrogativa por meio de uma reforma constitucional não tem outro caminho pra isso, porque nós estamos mexendo na estrutura hierárquica do próprio poder judiciário e do próprio estado brasileiro então, saibam efetivamente isso agora, em se tratando de foro por prerrogativa de função o que nós precisamos saber, basicamente é quais autoridades são julgadas em quais tribunais então eu vou colocar, basicamente, algumas autoridades aqui pra que vocês saibam qual foro competente, as que mais caem mas eu sugiro que façam uma leitura da constituição federal que lá vai estar escrito cada um dos foros por prerrogativa de função e pra cada autoridade, tá? então vamos começar aqui com os prefeitos, né? prefeitos, juízes de direito e promotores, membros do ministério público todos esses vão ser julgados no tribunal de justiça dos seus estados veja que o foro por prerrogativa não leva em conta o critério espacial ou territorial se um prefeito de presidente prudente praticar a infração na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso ele vai ser julgado pelo tribunal de justiça de São Paulo cuidado com isso, hein? guardem isso foro por prerrogativa vincula a autoridade ao seu tribunal pouco importando o lugar onde o crime é praticado, tá? agora, o foro por prerrogativa ele se especializa por matéria então se esse prefeito de presidente prudente ou juiz de São Paulo ou um promotor de São Paulo pratica um crime eleitoral ele é julgado no TRE do próprio estado dele tribunal regional eleitoral se ele praticar um crime federal sonegação de tributo federal esse prefeito de presidente prudente ele é julgado pelo TRF da terceira região que abarca São Paulo TRF 3 então vejam que o foro por prerrogativa ele se divide por especialização mas sempre naquele tribunal específico em que a autoridade se vê previamente vinculada tá certo? muito bem e governador? governador de estado ministros de estado desembargadores em geral nós vamos ter essas autoridades aqui membros do ministério público em segunda instância procuradores de justiça e procuradores regionais e procuradores regionais da república todos esses vão ser julgados aonde? no STJ foro por prerrogativa STJ vereador não tem foro por prerrogativa nos tribunais não tem foro por prerrogativa para vereador na constituição federal e no supremo tribunal STF? STF presidente da república vai ser julgado no STF senadores e deputados federais também vão ser julgados no STF também vão ser julgados no STF esse aqui são os principais foros por prerrogativa que nós temos com as principais autoridades são as hipóteses que mais tem caído em concurso que nós temos para passar para vocês aqui todos esses foros estão colocados na constituição federal o que é importante destacar e aqui eu me reporto a súmula 704 do STF é que se houver conexão de um crime praticado por um cidadão que não tem foro por prerrogativa junto com aquele que tem foro por prerrogativa o foro por prerrogativa por ser um foro constitucional e hierarquizado no plano superior o que acontece é que esse crime conexo desse coautor ele é por conexão atraído para o foro por prerrogativa de função tá certo? volto a dizer a vocês e destacar que o foro por prerrogativa de função não admite interferência ou modificação no plano infraconstitucional e já se tentou fazer isso no Brasil mas não deu certo nós temos aí o artigo 84 do código de processo foi declarado inconstitucional diante da lei 10.698 de 2002 a DI 2797 foi julgada procedente declarando que o artigo 84 com alteração dada pela 10.698 de 2002 ampliou e modificou o foro por prerrogativa de função dentro de um contexto inconstitucional por quê? porque se tentou de alguma forma por meio dessa alteração legislativa lá no artigo 84 criar um foro por prerrogativa para ex-ocupante de cargo público o que é um absurdo o indivíduo tem o foro por prerrogativo enquanto estiver vinculado à função imaginem que se todo aquele indivíduo que passou por um cargo público guardasse para si o foro vitalício para o resto da vida seria um retrocesso antirrepublicano quase que imperialista monárquico quer dizer violaria também o próprio princípio da isonomia como diz o Supremo Tribunal Federal nesse caso específico então basicamente a inconstitucionalidade recai nesses dois fundamentos princípio republicano princípio da isonomia o ex-ocupante de cargo público se equipara a todo e qualquer cidadão e não vai ter foro por prerrogativa de função nem que haja alteração legislativa porque a alteração legislativa não pode mudar o que está na Constituição Federal diz o Supremo Tribunal Federal o que é mais grave ainda no artigo 84 é que se tentou expandir o foro por prerrogativa de função do âmbito criminal para o âmbito da improbidade administrativa ou seja criar um foro por prerrogativa de função para infrações civis e não infrações penais para tentar livrar alguns administradores públicos das ações de improbidade administrativa em primeira instância era isso que se teria tentado à época mas rapidamente em 2004 a alteração foi em 2002 mas se pensar em termos de demanda declaratória de inconstitucionalidade até que foi rápido em 2004 foi julgada procedente a DI 2797 do Distrito Federal e o foro por prerrogativa foi declarado inconstitucional porque não poderia sofrer modificação legislativa por meio de lei infraconstitucional violando os princípios da isonomia o princípio republicano estendendo o foro para ex-ocupante de cargo e para quem pratica atos de improbidade quer dizer não tem cabimento algum essa situação por isso o advento dessa ADI e o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 84 com a redação trazida em 2002 hoje se discute se esse foro por prerrogativa deve ou não ser mantido no Brasil e há uma proposta da emenda constitucional para tentar eliminá-lo do nosso ordenamento jurídico mas até hoje até a nossa data de hoje ainda vigora o foro por prerrogativa no Brasil tá certo? vamos seguindo então vamos falar agora de competência material o que significa competência material? aqui nós vamos levar em consideração o direito penal material subjacente ou os elementos que integram o direito penal material subjacentes significa dizer nós vamos levar em consideração o que? o bem jurídico penalmente tutelado nós vamos levar em consideração aqui a própria infração penal considerada porque vejam vocês que nós temos aqui um critério de especialização critério de especialização para definir qual tribunal vai julgar determinado tipo de infração muito bem e lá no código de processo penal nós temos o primeiro tipo de competência material pela natureza da infração que é a competência do júri que está no artigo 5º inciso 38 a linha D da Constituição Federal a competência do júri além de ser princípio constitucional cláusula pétrea guardem isso o júri é cláusula pétrea diz lá que compete ao tribunal do júri julgar os crimes dolosos contra a vida muito bem mas vamos estender essa afirmação crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados e os seus conexos pouco importando se hediondos ou não tudo isso que eu estou colocando é porque vai cair em teste na prova de concurso de vocês então gravem isso júri crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados e os seus conexos pouco importando se hediondos ou não eu excluo daí os crimes de homicídio culposo homicídio culposo não entra na competência do júri do artigo 5º inciso 38 a linha D agora o júri por ser competência constitucional assim como for por prerrogativa de função que também é competência constitucional não pode ser modificado não pode sofrer alteração com base em institutos e leis infraconstitucionais por isso que o júri tem o que nós chamamos de via atrativa assim como for por prerrogativa também tem chamada via atrativa como eu mencionei agora na súmula 704 para vocês mas nós temos também outras competências materiais por especialização na constituição que é da justiça eleitoral para os crimes eleitorais que é da justiça militar para os crimes militares e nós temos também uma competência por especialização uma competência material que é dos crimes de menor potencial ofensivo quando se tratar de G-Crim tá certo? eu estou destacando com vocês cada uma dessas infrações e vejam que nós estamos aqui criando um critério de competência por especialização porque nós estamos aqui definindo quem vai julgar determinado tipo de tema ou de matéria ou melhor qual tribunal vai julgar determinado tipo de crime ou de matéria vai ficar vinculado julgando só aquele tema e vai se especializar naquilo então nós vamos ter uma jurisdição mais aprimorada mais rápida mais célebre mais aperfeiçoada perceberam? então qual que é a ideia de se criar uma competência pela natureza da infração uma competência material que leva em conta o próprio direito penal o tipo de crime o bem jurídico lesado criar uma possibilidade de se prover uma justiça mais especializada mais aprimorada mais racional mais célebre mais eficiente com menor erros menor número de erros com mais chances de acerto com maior qualidade da prestação jurisdicional tá certo? muito bem agora eu vou colocar pra vocês uma situação que é muito importante que são as hipóteses de modificação de competência que nós temos aí previstas no código de processo penal que são as hipóteses de conexão e continência entre os crimes entre as infrações tá? e basicamente o que eu queria deixar claro aqui quando falo de conexão e continência no processo penal é que a conexão e a continência são modalidades de vínculos legais que vão estabelecer a junção de determinadas demandas de determinados processos pra que haja um julgamento conjunto então uma demanda conecta-se com a outra elas estão vinculadas por lei e aí um só juiz vai estabelecer o julgamento das duas demandas de forma simultânea pra que haja uma prestação jurisdicional célere coerente harmônica e pra que haja uma racionalização na prestação jurisdicional por isso que existem as regras de conexão né nós temos várias modalidades de conexão elas estão previstas ali no artigo 76 a primeira delas eu já vou mencionar rapidamente aqui pra que nós tenhamos tempo pra falar a primeira modalidade é a conexão penal intersubjetiva por simultaneidade ou seja o que seria uma conexão penal intersubjetiva por simultaneidade várias pessoas praticam o crime conjuntamente mas sem um liame subjetivo de uma maneira ocasional por exemplo tombou um caminhão na pista e cada um vai lá e saqueia um pedaço uma parcela da carga e leva embora todo mundo vai responder conjuntamente pelos vários furtos individualmente considerados no mesmo inquérito numa mesma ação por simultaneidade essa hipótese tá nós temos uma outra situação que é a conexão penal intersubjetiva por concurso aí sim nós temos duas ou mais infrações e lembre-se que sempre que houver conexão são duas ou mais infrações penais se conectando na continência é uma só na conexão duas então nós temos aí o crime em concurso de agentes duas ou mais infrações dois bandidos se juntam para praticar o homicídio de um pai de família e o estupro da esposa imaginem vocês então que nós temos aí a conexão penal intersubjetiva por concurso mas aí existe um liame subjetivo esses dois coautores vão responder no mesmo processo pelos dois crimes certo nós temos também uma hipótese de conexão intersubjetiva por instrumentalidade ou seja o fato de um crime a comprovação de um crime resvalar na comprovação de outro crime é o suficiente então para que aqueles dois crimes sejam apurados no mesmo processo uma conexão instrumental tá certo nós temos também a chamada conexão teleológica e consequencial aí é uma conexão objetiva teleológica e consequencial quando um crime é meio para a prática de outro crime esses dois crimes vão ser apurados no mesmo processo e quando o crime é consequência de outro crime a mesma coisa então vamos imaginar que o indivíduo pratica um crime de homicídio para matar a testemunha que viu ele praticando furto então o crime de furto e o crime de homicídio vão ser apurados no mesmo processo essa é uma hipótese de conexão objetiva teleológica e a última hipótese que nós temos aí é de conexão por reciprocidade ou seja quando os autores são ao mesmo tempo ao mesmo tempo eles são agentes e vítimas do crime exemplo crime de rixa ou lesão corporal recíproca todos eles vão responder conjuntamente dentro de um mesmo processo tá certo e aí aquelas infrações vão ficar julgidas umas nas outras para um julgamento simultâneo tá isso pode acontecer também essa modificação de competência também pode acontecer no que diz respeito a conexão aliás perdão a a continência a continência é diferente da conexão porque nós temos uma infração com dois ou mais agentes e dois ou mais resultados lesivos tá mas é uma infração só na hipótese de continência vai conter numa só infração dois ou mais agentes e dois ou mais resultados lesivos isso pode acontecer por exemplo na hipótese de concurso formal ou continuidade delitiva em que se tem uma conduta com um único desígnio com dois ou mais resultados lesivos tá certo bom tudo isso que eu disse conexão e continência é pra mostrar pra vocês que os crimes e as pessoas podem estar jungidas de alguma maneira por esses elos que estão descritos no artigo 76 e 77 do código de processo penal e merece ser devidamente lido e analisado por você que está estudando o tema tá mas a questão é se a conexão e continência esses processos estão conectados estão jungidos uns aos outros qual que é o juiz que vai fazer prevalecer nessa hipótese o juiz da demanda A ou o juiz da demanda B então nós temos que também analisar as hipóteses de foro prevalente e aí eu quero já destacar uma coisa com vocês sempre que o foro for constitucional ele é prevalente por que ele é um foro prevalente porque ele se sobrepõe no plano hierárquico as regras de conexão e continência que estão no código de processo penal enquanto na constituição federal nós temos aí o júri o foro por prerrogativa de função crimes eleitorais crimes militares e GCRIM estão todos lá na constituição todos esses foros possuem via atrativa conseguem puxar a competência territorial por exemplo que é infraconstitucional por conexão e continência né imaginem vocês que o prefeito praticou o prefeito de prudente praticou um crime eleitoral em Cuiabá mas o foro por prerrogativa é o TRE de São Paulo que puxa a competência territorial para São Paulo por via atrativa né então porque são competências constitucionais certo mas basicamente o próprio código de processo fala quais são os foros prevalentes especifica as hipóteses de foro prevalente lá no artigo 78 do código de processo penal melhor dizendo vocês vão verificar lá quais são os foros prevalentes aquele foro em que aconteceu a infração penal com uma pena mais alta com maior número de infrações vai ser o foro prevalente isso está no artigo 78 a justiça federal vai se sobrepor à justiça estadual isso vai ser foro prevalente também o foro de hierarquia superior vai se sobrepor ao foro de hierarquia inferior isso é foro prevalente também e o foro especializado vai se sobrepor ao foro genérico isso também é foro prevalente por conexão vai se sobrepor esse foro especializado o artigo 79 vai tratar das hipóteses de cisão quando há a possibilidade de se cindir por exemplo a justiça comum com a justiça da infância e juventude cisão justiça comum com a justiça militar cisão também nós vamos ter essas hipóteses lá previstas no código de processo penal o que eu quero chamar atenção aqui acho que esse é o ponto mais alto da análise do tema conexão e continência e foros constitucionais como eu estou mencionando para vocês acho que esse é o ponto fundamental é quando há um conflito entre foros constitucionais que são vias atrativas por exemplo o indivíduo pratica em concurso de agente um crime doloso contra a vida com o prefeito então o prefeito com seu capataz vai lá e mata o seu algoz vejam que eles praticaram esse crime em continência o crime de homicídio os dois juntos por cumulação subjetiva praticaram o crime de homicídio qual foro vai prevalecer o júri ou foro por prerrogativa do tribunal de justiça do prefeito como é que fica essa situação e o supremo já resolveu esse problema quando são dois foros constitucionais previstos na constituição federal haverá cisão o prefeito vai ser julgado pelo tribunal de justiça e o cidadão comum vai a júri o júri não tem condição de tirar o prefeito do tribunal de justiça porque são dois foros constitucionais então a regra de conexão e continência que são vínculos legais infraconstitucionais não vai prevalecer aqui veja por quê? porque vai prevalecer o texto constitucional que é supremo que se sobrepõe a mesma lógica se aplica por exemplo para crimes eleitorais imaginem vocês que o prefeito junto com seu capataz agora ele mata o indivíduo que é um agente fiscal da justiça eleitoral mesário que viu ele comprando voto no dia da eleição então nós temos aí o crime de homicídio junto com o crime de compra de votos que é crime eleitoral e foro por prerrogativa como é que fica essa situação? olha como fica mais complexo agora então o prefeito vai ser julgado no TRE pelo crime eleitoral e vai ser julgado no TJ pelo crime doloso contra a vida porque é uma separação aqui por especialização no plano constitucional e o cidadão que colaborou com o prefeito como que ele vai ser julgado? ele vai ser julgado pelo júri no que diz respeito ao homicídio e vai ser julgado pela justiça eleitoral em primeira instância no que diz respeito ao crime eleitoral porque são todas as competências constitucionais que vão admitir uma cisão e uma separação nesse caso a mesma lógica vai se aplicar também quando houver crime militar quando houver crime de menor potencial ofensivo que é de competência do GCRIM a lógica também é a mesma por quê? porque é uma competência constitucional que não pode ser modificada nem atraída porque elas se sobrepõem agora nós temos uma hipótese interessante que está prevista na própria constituição no artigo 109 parágrafo 5º que é o chamado IDC incidente de deslocamento de competência o IDC por ser um instrumento de federalização da persecução penal lá no 109 parágrafo 5º da constituição é uma das hipóteses excepcionais em que é possível a prorrogação de competência funcional absoluta por quê? porque você vai tirar a competência do âmbito estadual e levar para o âmbito federal só que para isso precisa ingressar com esse instrumento processual no STJ a pedido do procurador-geral da república que vai demonstrar que aconteceu um crime que viola direitos humanos previstos em tratados internacionais da qual o Brasil é signatário e que as autoridades estaduais não tomaram nenhuma providência com relação àquilo e por não ter tomado nenhuma providência aquele crime vai ficar impune e a união vai ter que se responsabilizar no plano internacional perante a comunidade internacional por uma inércia indevida por uma abstenção por uma insuficiência do sistema jurisdicional da justiça estadual então o procurador-geral da república pode comprovar essa situação no STJ pleiteando o IDC para transferir efetivamente toda a competência da justiça estadual para a justiça federal e veja que nessa hipótese nós estamos tratando sim de uma competência funcional que está sendo que é absoluta mas está sendo modificada mas isso é possível por quê? porque é a própria constituição federal que autorizou essa modificação isso não está acontecendo no plano legal infraconstitucional aí tudo bem o IDC é nada mais nada menos que um instrumento de intervenção judicial que se dá no STJ para transferir portanto a competência da justiça estadual para a justiça federal naquelas hipóteses que eu acabei de mencionar em que há violação de crimes em que há crimes que violam direitos humanos previstos em tratados internacionais tá certo? então essa é uma situação excepcional mas sempre que forem estudar a competência tem que estabelecer essa distinção estudar a competência no plano constitucional e no plano infraconstitucional tá certo? agora um detalhe que eu quero trazer para vocês é a súmula 721 do Supremo só para a gente fechar o raciocínio aqui a súmula 721 do Supremo ela é muito clara quando ela diz a respeito do foro por prerrogativa de função previsto exclusivamente na Constituição estadual olha isso é possível imagine uma Constituição do Estado por exemplo de Tocantins que prevê hipoteticamente que um delegado de polícia tem foro por prerrogativa veja que essa norma não é uma norma de segmento obrigatório porque isso não está na Constituição Federal tá certo? foi uma inovação do legislador constituinte estadual então imagine que se criou esse foro por prerrogativa apenas e tão somente exclusivamente na Constituição estadual então o procurador do Estado ou um delegado de polícia vai ter foro por prerrogativa naquele Estado o Estado pode criar foro por prerrogativa? pode porque tem autonomia federativa pra isso e pode se autoorganizar na sua estrutura judiciária não tem problema algum quanto a isso tranquilo isso a questão fica interessante quando a conexão de um crime doloso contra a vida em relação àquele que tem foro por prerrogativa de função previsto exclusivamente na Constituição estadual como é que fica essa situação? agora sim então se houver essa hipótese qual foro que vai prevalecer? vai prevalecer o júri porque o júri está na Constituição Federal e o foro por prerrogativa que está previsto exclusivamente na Constituição do Estado esse não vai prevalecer aí óbvio que vai prevalecer o júri é o que diz a súmula 721 porque o júri tem previsão na Constituição Federal lá no artigo 5º é cláusula pétrea traz uma gama de garantias processuais que vão além do sistema processual penal comum porque prevê lá soberania dos vereditos prevê plenitude de defesa sigilo das votações então essas garantias todas que estão no plano da Constituição Federal devem ser conferidas àquele agente que tem foro exclusivamente previsto em Constituição Estadual e aí esse conflito que acontece no plano da Constituição Federal não vai perdurar não vai existir não vai ser admitido diante dessas circunstâncias que eu acabei de mencionar porque veja a Constituição Estadual por mais que seja uma norma que regule o Estado do Membro não tem a supremacia e a soberania da norma prevista na Constituição Federal então o júri obviamente vai se sobrepor àquele foro exclusivamente previsto na Constituição Estadual cuidado não é o foro previsto na Constituição Estadual que reproduz o foro descrito no plano da Constituição Federal porque aí nós estamos reproduzindo uma norma de segmento obrigatório eu estou me referindo a um foro que inova na ordem jurídica da Constituição Estadual é isso que eu estou me referindo aqui então há uma distinção que precisa ser levada em consideração aqui com muito cuidado mas enfim basicamente quando se trata de foro por prerrogativa de função a ideia é essa volto a dizer a vocês é um tema que precisa ser muito bem estudado é um tema que tem uma farta jurisprudência constituída a respeito foro por prerrogativa de função então eu sugiro a vocês a leitura o estudo aprofundado sistemático desse tema leiam na Constituição Federal os artigos que tratam do foro por prerrogativa de função eu sugiro que façam uma leitura na Constituição Federal lá do artigo 92 até o 126 que leiam também o artigo 29 inciso 10 da Constituição Federal que trata do foro por prerrogativa do prefeito o rol do artigo 102 do artigo 105 que vai tratar dos foros por prerrogativa tanto no Supremo quanto no STJ sigam fazendo essa leitura porque esses dispositivos que tratam de foro por prerrogativa eles estão esparços na Constituição Federal eles estão esparços e eles estão estruturados de modo a estabelecer a própria configuração do poder judiciário então vocês não vão encontrar um capítulo só do foro por prerrogativa ele está disseminado em todo o texto constitucional mas basicamente ali do artigo 92 ao 126 vocês vão conhecer bem a estrutura do poder judiciário e vão ter a possibilidade de fazer uma análise um estudo bem pontual do texto da Constituição Federal que é a sugestão que eu dou a vocês façam uma leitura do texto efetivamente da Constituição Federal lembrando vocês que se os foros forem foros constitucionais e tiverem conflito nas hipóteses de conexão e continência repito não haverá via atrativa haverá cisão porque os laços legais os vínculos legais de conexão e continência são infraconstitucionais e não suportam o conflito de foros constitucionais como justiça eleitoral e júri júri e crime militar gcrim e júri justiça eleitoral e júri então vai haver cisão nessas hipóteses e essa é a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal tá certo bem eu agradeço mais essa participação agradeço as aulas que vocês estão assistindo aí do PCI Concursos aqui no nosso curso de processo penal e nós vamos prosseguindo muito obrigado a todos a todos Legenda Adriana Zanotto